Você conhece a lama guanicoi? Esse animal é um camelídeo nativo da América do Sul. Seu nome comum é guanaco, um animal pertencente à família dos camelídeos, e seus parentes próximos são a lhama, alpacas e camelos. Esse animal tem uma altura que varia entre 1 metro e 1,2 metros, e pesa cerca de 90 quilos quando adulto, que é bem pouco para o porte desse animal, e é por isso que ele atinge altas velocidades de até 56 km por hora, quando estão fugindo de predadores. O guanaco também é um mamífero ruminante, ou seja, animal herbívoro que se caracteriza por mastigar novamente o alimento que retorna do estômago. É o mesmo que fazem os bois, carneiros e cabras, por exemplo. Ao contrário de outras espécies de camelídeos, esse animal tem pelagem mais curta, e pode passar até 4 dias sem beber água. O guanaco é nativo de regiões áridas e montonhosas da América do Sul, e podem ser encontrados em planaltos próximos aos 4 mil metros de altitude, em países como Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Chile e Argentina. Em sua reprodução, quando é época de acasalamento, os machos brigam violentamente, para estabelecer o domínio sobre as fêmeas, e ter os direitos de reprodução. Após o coito, em 11 meses, a fêmea dá luz a um único filhote, chamado de chulengo. Os chulenguinhos andam muito pouco após o nascimento, sendo uma presa muito fácil para predadores, como puma e raposas. E ao completarem cerca de um ano de idade, todos os jovens machos são expulsos do rebanho. Legenda por Sônia Ruberti